Quando a notícia Eu até pensei Que fosse boato dos amigos Uma brincadeira apenas Para me fazer sofrer Mas não contive a curiosidade E pedi pra minha prima investigar Foi em sua casa Ficou surpresa Mas não acreditou Quando ela lhe mostrou O seu enxoval tão bonito Como as nuvens do infinito E um convite lhe entregou A minha prima ao me contar A triste história Senti que os meus olhos Choravam sem cessar Olhei o convite Com ciúmes fiquei Daquela que amei Pois tudo que sonhei Eu perdi Em um mundo de incerteza Senti a maior tristeza Ao perder quem eu gostei Até hoje não sei o motivo Que a levou A proceder assim Tantas juras Ouvi nos seus lábios Sem pensar que ela um dia Magoasse tanto a mim Tantas juras Ouvi nos seus lábios Sem pensar que ela um dia Magoasse tanto a mim Eng ai lo faces tanto a mim Também Ficou Gosto 2018 Men PEM